Música Levar desenvolvimento para populações ribeirinhas da região norte do Brasil, promovendo a proteção de nossas fronteiras. Em 1985, essa preocupação deu origem ao programa Calha Norte, criado para levar, através da presença militar, melhorias que contribuíssem com o fortalecimento da região. Trinta anos depois, a área de atuação do programa já corresponde a 32% do território nacional, representada por mais de 2.700 quilômetros quadrados, distribuídos em 194 municípios dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, sendo 95 desses municípios situados ao longo de mais de 10 mil quilômetros de faixa de fronteira. Numa fase inicial, ele era responsável única e exclusivamente pela faixa de fronteira, de tal forma a propiciar a segurança, a soberania do país, com a participação, obviamente, dos militares e da sociedade civil. Então, para os municípios buscando desenvolvimento e para a vertente militar, para aquilo que nós chamamos de vertente militar, propiciar a presença de militares ao longo da fronteira. Muito mais do que um programa social, o Calha Norte é uma ação de desenvolvimento pleno, que abrange desde obras de infraestrutura básica, como energia elétrica e construção de pontes, até o atendimento direto à população, por meio de consultas médicas e odontológicas e ainda da promoção do esporte e da educação. Além disso, as ações de desenvolvimento regional se dividem em outras áreas, como transportes, economia, mobilidade, máquinas e equipamentos, segurança e defesa. Na parte de obras e equipamentos, para se ter uma ideia, em um ano foram mais de 200 entregas de bens à sociedade, representando um investimento de cerca de 110 milhões de reais, que beneficiaram mais de 3 milhões de pessoas em toda a região. E o Calha Norte tem nos ajudado a promover investimentos importantes, não só para Rio Branco, mas também para os 22 municípios do Acre. Na mobilidade urbana, eu destaco o terminal de integração que recentemente nós construímos, e também os investimentos em duplicações de vias, como a Joaquim Macedo, como a Estrada da Sobral, a construção, a recuperação da ponte de Sobregarapé-São Francisco, obras fundamentais que o Calha Norte nos ajudou a fazer aqui em Rio Branco. E agora, nós estamos estreitando essa parceria, levando investimentos para o interior do nosso estado. No aspecto social, o programa é considerado fundamental por conseguir fazer a diferença na vida das comunidades, com a criação de grupos e associações de apoio a pessoas com deficiência, além de espaços para confraternização, cultura e lazer. Hoje, a gente pode dizer que a gente está num paraíso, porque nós temos a nossa identidade, temos o nosso local, temos o nosso endereço. Na realidade, isso aqui é a vida deles, é o mundo deles. Então, quanto mais conforto a gente poder oferecer para eles, é o mínimo que eles têm, porque a maioria dos nossos alunos, eles não têm vida social. Então, aqui eles têm a piscina, aqui agora eles vão ter a quadra. A vida social deles é praticamente a nossa, né? Aqui dentro. A gente joga bola, brinca e... Aqui é a nossa... Aqui é onde a gente faz a festa mesmo. Além de buscar o desenvolvimento social da região norte, em muitas localidades, o Calha Norte é a única presença do estado. O programa é um dos mais antigos do governo federal e já transformou, nesses 30 anos, bilhões de reais em benefícios para a população, além de incentivar ativamente o desenvolvimento sustentável da região, promovendo o bem-estar social. Cerca de 500 pessoas são atendidas diariamente no período de 8 até 17 horas. É a capacidade que o navio possui. Estamos aqui em um evento durante uma semana, no Show das Águas, com a presença do Calha Norte. A gente acaba atendendo pessoas que nunca viram médico. Então, e são coisas extremamente simples de ser resolvidas, assim. Então, eu acho muito importante isso. Infelizmente, a gente não consegue ter médico em todos esses lugares, porque, além do acesso ser muito precário aqui no Amazonas, os locais para a gente atender são bem precários também. Mas, assim, eu acho que com esse tipo de projeto, como o Calha Norte, a gente consegue levar atendimento, um atendimento com um pouco mais de qualidade a essa população desses locais. Vim fazer a minha mamografia, porque eu acho muito importante, né, a gente procurar fazer mamografia. Inclusive, recomendo as minhas alunas já virem fazer. Aquelas senhoras idosas de 60, de 70 anos, até 85 anos, né, para vir fazer a mamografia, que é muito importante esse projeto. Graças a Deus, me passaram remédio, me consultaram bastante bem. E eu estou feliz por isso. Dividido em duas vertentes distintas, mas que se completam, o Calha Norte executa projetos de infraestrutura básica e aquisição de equipamentos, melhorando a qualidade de vida da população, inclusive de comunidades isoladas, promovendo a integração social. O programa conta com recursos consignados no orçamento da União, quase sempre por meio de emendas parlamentares, descentralizadas no âmbito do programa, mediante convênios firmados com governos estaduais e municipais. É um programa, né, que realmente deu certo e que eu espero que nunca possa acabar, porque esse programa, ele traz muitos benefícios para a nossa população aqui das nossas regiões. O Calha Norte utiliza também os recursos humanos das Forças Armadas, assim como sua logística, para atender a toda a população da região, seja na área de educação, saúde ou segurança, configurando assim a sua vertente civil, voltada para ações que beneficiam a sociedade como um todo. Já a vertente militar trabalha incessantemente para apoiar unidades militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea, como forma de reforçar a soberania e a integridade do Brasil. A manutenção de pelotões de fronteiras, além da criação de novos postos, é uma das principais ações da vertente militar do Calha Norte. Com isso, muitos militares deixam os grandes centros e passam a integrar as comunidades locais. Aqui é uma tríplice fronteira, Brasil, Bolívia e Peru. Então o pelotão é responsável pela proteção realmente aqui da entrada do nosso país nessa faixa. Esse apoio do Calha Norte, ele proporciona uma renovação, melhora e ampliação de diversas infraestruturas que favorecem a comunidade e os nossos militares, os nossos soldados também moram aqui na comunidade. Então isso acaba influenciando na qualidade de vida de todos e no bom desempenho aqui no trabalho. Essa base que possui já há 30 anos, tem recebido nos últimos anos o apoio do Calha Norte mais na infraestrutura aqui da unidade e também voltada essa infraestrutura para o apoio à aviação, o apoio ao homem e o apoio à atividade aérea. Então o Calha Norte também nos deu esse suporte, fornecendo toda a infraestrutura, além do equipamento, a casa de força. E hoje nós podemos executar, mesmo com a falta de luz da nossa geradora, a gente consegue continuar com a atividade aérea e de manutenção que requer as unidades aéreas. Para se ter uma ideia do crescimento do programa e da confiança dos deputados e do governo federal na execução do Calha Norte, basta observar o crescimento das emendas destinadas que entre 2013 e 2013 passaram de 20 para 466. Temos na equipe do Calha Norte uma dedicação muito boa, uma relação de parceria, uma grande eficiência na administração dos recursos, na aprovação e na liberação dos nossos projetos e depois no acompanhamento e na fiscalização. Então o Calha Norte tem cumprido a sua missão no Norte do país, em especial aqui no Acre, nos nossos municípios, de nos ajudar a promover os investimentos que são fundamentais, desde a mobilidade, a preservação ambiental, a recuperação de espaços públicos, como mercados e praças, e ter enfrentado esses desafios de maneira bastante parceira. Então nós só temos que agradecer e desejar que o programa continue assim, sendo referência para todo o país, que é um programa que olha para o Norte e para a Amazônia de maneira diferenciada, levando a ele os investimentos que nós tanto precisamos. Atualmente, o Calha Norte está presente em 194 municípios de seis estados da região norte, beneficiando cerca de 8,7 milhões de pessoas. Além de ser um programa vinculado à Secretaria-Geral do Ministério da Defesa, é uma ação conjunta com outras pastas e órgãos governamentais e que conta com a atuação das Forças Armadas na logística, fiscalização, segurança e execução. Já recebi inúmeras visitas de parlamentares com o intuito de fazer com que o programa possa se estender um pouco mais, abrangendo um pouco da área do Mato Grosso. Estamos hoje em dia trabalhando e estudando essa matéria, mas o mais importante é que nós possamos dar conta do recado daquilo que nos é atribuição hoje, que é a região amazônica como um todo, para que, posteriormente, uma vez, numa situação mais confortável, nós possamos crescer e possamos nos estender. É sabido que existe até a pretensão por parte do governo federal, nas palavras da nossa presidenta Dilma, por ocasião da sua posse, de ter usado o programa Calha Norte como uma referência em cima dos convênios que são celebrados em prol do desenvolvimento social do país. Então, isso, para o programa, é motivo de orgulho e de satisfação. O programa Calha Norte completa 30 anos de grandes serviços prestados à Amazônia e à população residente na região mais longínqua do nosso país. O programa foi concebido para uma área de baixa densidade demográfica e pequena presença do Estado nos seus municípios e na sua área de fronteira. Nós celebramos os 30 anos do programa Calha Norte não apenas destacando a sua importância para integrar a Amazônia ao Brasil, mas também como um programa de desenvolvimento da região mais necessitada e mais carente das ações do Estado brasileiro. Inspirado no exemplo de grandes homens como Marechal Rondon e Barão do Rio Branco, o programa Calha Norte comprovou, ao longo de seus 30 anos de existência, que nada é impossível quando se tem amor à pátria e ao seu povo. Muito mais do que transformar a vida de milhares de pessoas, o programa consolidou a força do país em suas fronteiras, assegurando a proteção sustentável de um dos pedaços mais preciosos do Brasil e do mundo, a região amazônica. E os desafios do programa para seus próximos 30 anos são muitos, sempre fortalecendo as pessoas para promover o fortalecimento do país. Eu não vejo a Calha Norte como um projeto, eu vejo como uma esperança de dias melhores para minha filha. Agora não tem energia não, é bom demais, clareia tudo. Me sinto muito emocionado por a minha infância ter sido cortando seringa, quebrando castanha, eu trabalhando de servente de pedreiro para levar o pão de cada dia para casa e vejo meus filhos, minha filha estudando, estudando, fazendo um curso para advogada, meu filho fazendo um curso para professor na universidade. E eu estou extremamente realizada, assim, eu estou... para mim está sendo o auge, eu acho que da minha carreira, eu acho que vai ser esse ano. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto